Pelo prazer de te querer, o teu nome é imortal. Com essas palavras, o Guarani completa nesta quarta-feira, 20 de setembro, 93 anos de história. E pra festejar, dirigentes, ex-jogadores, ex-presidentes e patrocinadores participaram de uma solenidade em comemoração a mais um aniversário do Bugri. É um prazer muito grande, um orgulho pra gente estar à frente do Guarani. É uma data tão importante, são 93 anos de história, 93 anos de tradição. O clube de maior tradição, de maior torcida do Centro-Oeste do Rio. E satisfação é muito grande, expectativa muito grande. Nós estamos aí com o trabalho novo, reconstruindo o grupo. Mas o projeto é colocar o Guarani num lugar que ele merece, que é a primeira divisão. E se Deus quiser, em pouco tempo estaremos lá na primeira divisão, representando a Divinópolis, representando toda a região do Centro-Oeste. Este ano nós estamos fazendo um trabalho muito bem feito, com o pé no chão, mas muito bem feito, muito focado no acesso. Estamos almejando o módulo 2 do ano que vem e, em seguida, voltar ao módulo 1 do Campeonato Mineiro, na Federação Mineira. É um trabalho que está sendo muito bem feito, a equipe muito competente, de pé no chão. Mas muito bem feito, dando todo o suporte necessário aos atletas, com a equipe muito bem montada, com profissionais de alto gabarito. Estamos também tendo a presença maciça da torcida, o primeiro jogo. Tivemos a presença maciça e, com certeza, no próximo jogo, que é sábado, teremos um grupo maior ainda no estádio de Valdemar. O time está correspondendo em campo, tivemos duas partidas com duas vitórias. Esse campeonato, eu digo, é um campeonato muito nivelado, em função da limitação de idade dos atletas. Mas conseguimos formar um bom grupo, um grupo homogêneo, de atletas que vieram comprometidos com o clube e, com certeza, alcançaremos o nosso objetivo, que é o acesso ao módulo 2 no ano que vem. É um sentimento de carinho, principalmente. Tivemos no Guarani, em 2010, ainda, como supervisor. Depois, as coisas foram me levando. Fui vice-presidente, diretor administrativo, presidente. E agora, na gestão do futebol, junto com o pessoal da SAF, é com muito carinho. A gente sabe que o trabalho é árduo, é difícil, mas a gente sabe o tamanho da responsabilidade que é a instituição, que é a força, que é a camisa do Guarani. E a gente ficou feliz pela responsabilidade de estar à frente de um clube da grandeza do Guarani. E mesmo que de forma bem pequena, ter participado da história desses 93 anos. A gente sabe que começou lá atrás, muitas pessoas fazem parte, muitas pessoas construíram essa história do Guarani. E eu fico feliz de poder, da minha palma singela, ter contribuído. É uma honra muito grande estar em convívio com o Guarani. E eu que toda a vida fui Guarani, presidente do Guarani, fui presidente do Conselho do Guarani. Tenho Guarani no meu coração. Fiquei 20 anos fora, demorando a explicação, mas estou voltando eu para o convívio, que eu fui no Guarani. Eu sou apaixonado pelo Guarani. Eu sou o Dago, que é pensando nesse lado profissional. Novos empresários, para nós está sendo um desafio enorme, porque a gente tem habilidade de gerir as nossas empresas. Mas quando você vai falar que a escola do futebol, envolve também a emoção. E como todos nós da SAF, nem todos, eu não sei se todos foram nascido e criados aqui em Diminópolis, mas eu sei que todos têm as suas empresas estabelecidas aqui adeptas. E nós, pensando nesse lado social, cultural, nós resolvemos investir e trazer essa oportunidade para a instituição. E aí